Gente, olha só, ela é manezinha, linda, é claro, tem um currículo artístico de dar inveja, tem carreira internacional, morou e trabalhou nos Estados Unidos. Quer mais? É atriz, cantora, apresentadora, bailarina, é muita coisa. Vamos mostrar já essa belezura toda. Hoje quem está no SBT Meio Dia comigo, eu converso com muito prazer com a Gabriela Petri, a professora Sofí, que chique, olha só da novela As Aventuras de Poliana, a gente já bateu um papinho antes. Bonjour. Maravilhosa, querida, muito obrigada. Obrigada, amor. Como assim, uma manezinha saindo pro mundo, você faz tudo isso mesmo, eu vi você tocando piano, cantando, interpretando. Seja muito bem-vinda aqui a Santa Catarina novamente, sua terra natal. Ai, gente, obrigada, eu moro aqui pertinho do estúdio, eu estou muito boba aqui, toda orgulhosa de estar aqui em casa, no SBT em casa, isso é muito bom. Fazendo As Aventuras de Poliana, é a segunda novela já no SBT? É a segunda, a minha primeira foi em Carinha de Anjo, que eu fiz uma participação da Selene, está ali inclusive agora mostrando, e ela era uma vilazinha, e daí graças a essa participação eu fiz o teste pra fazer agora a professora Sofí de As Aventuras de Poliana, e dessa vez pude usar alguns dotes aí, né, tipo cantar, tocar instrumentos, falhar com o Sutec Francais, que é um desafio, então foi muito bacana, eu estou muito realizada. E a questão de lidar professora, precisa lidar com as crianças, foi feito um laboratório, como é que está sendo essa experiência? Laboratório de vida, porque eu amo criança, eu amo criança, eu trabalho com criança há muito tempo, eu já fiz musicais, eu fui ao Andy, no musical Peter Pan, né, então assim, imagina, cada vez que saía do palco eram milhares de crianças esperando na rua, então é muito bacana, eu realmente amo criança e a criançada dessa novela. A TV, a primeira atuação em TV foram as novelas do SBT? Eu já fiz participações na concorrência. Ah, tá, vamos passar rapidinho. Participações passamos, passamos para o SBT, eu sei que o patrão não tem problema nenhum, né, eu falo isso, então fiz algumas participações, mas é novela mesmo, assim, uma novela inteira, a primeira vez, é o SBT que apostou em mim, e eu sou muito grata. As Aventuras da Apoliana tem o jogo do contente, né, sempre preciso ver o lado bom da vida, independentemente do assunto que seja, da situação que você esteja passando. Você já conhecia essa história? Da Apoliana eu já tinha lido quando eu era mais jovem, né, sabia mais ou menos o jogo do contente, mas assim, quando a gente começa a gravar a novela, o jogo do contente toma conta da gente, porque é só o que se fala e realmente a gente aprende muito com essa história, né, uma situação chata, você sempre tem um lado bom que você consegue tirar, uma lição, né. Então, o jogo do contente está dominando lá os bastidores e é muito bom para a nossa vida mesmo, a gente vai levar o elenco, né, a produção, já passamos por algumas situações onde a gente jogou bonito o jogo do contente. Saindo um pouquinho do lado artístico, mas como curiosidade mesmo, pode falar. Você está voltando a Florianópolis, o que você gosta de fazer? Está de férias, vai curtir uma praia, o que gosta de comer? Quem é a nossa manézinha? Meu Deus, então eu vou falar com sotaque, porque eu gosto assim, se é para ser manézinha, é para ser manézinha de verdade, não tem? O que eu gosto? Eu gosto muito de passear na beira-mar, querida. Eu moro ali pertinho, não tem? Então, eu vou lá, estou correndo todo dia. Adoro passar na beira-mar com o meu cachorro, ficar com a minha família, em casa mesmo. Adoro ir às praias, a gente vai muito a Jurerê, pegar um solzinho de vez em quando. Campeste também é uma delícia. Ah, eu gosto de curtir tudo, assim, eu sou aquela manézinha que eu já estou no avião descendo, eu já fico tirando fotinho de tudo, todas as vezes, porque eu gosto muito dessa cidade. Assim, a vida inteira, eu trabalhei fora, mas sempre estava morando em Florianópolis. Eu nunca abri mão de morar. Primeira vez, por causa da novela, né, que é uma rotina absurda, não dá para ficar indo e vindo, então eu estou em São Paulo agora. Mas, se eu pudesse escolher, Gabriela, é morar aqui para sempre viver a nossa vida manézinha, que eu sou apaixonada. E na carreira internacional, já que você disse que quase não sai de Florianópolis? Então, eu já morei há cinco anos nos Estados Unidos, na verdade, onde eu estudei, né? Mas daí a família foi junto, então isso é o que importa, se a minha família está comigo, eu estou bem. E o filme, por exemplo, eu fiz um filme em Persa agora. Eu ia lhe perguntar, é um filme iraniano de maior bilheteria no país? Exatamente. Qual é a sua história que foi esse? Foi uma loucura. Como é que foi esse convite? Como é que surgiu? Eu fiz um filme chamado Os Caras Velhos do Diabo, e através dele, tinha um ator que se chamava Togum, chama Togum, né? E ele me indicou, porque ele conheceu no circuito de cinema, de festivais e tudo mais, conheceu essa galera iraniana, que tem contato com o pessoal que ganhou o Oscar, inclusive, em 2017, com o filme iraniano no apartamento. Então, era uma galerinha de peso ali. Estavam precisando de uma menina que falasse inglês, tivesse facilidade com idiomas, mas até então isso estava normal, porque quando me convidaram, eu ia fazer o filme em português. Me conheceram, ficaram me estudando meses através de redes sociais, meus trabalhos. E daí, fui lá, tinha uma conversa com eles e me chamaram para o filme. Ok, primeiro dia de gravação, estava com o filme inteiro já decorado em português, todo mundo iraniano, equipe iraniana, só eu falando português ali no meio da loucura, falaram, peraí, vai ter uma reunião aqui, vai ter uma reunião, como eles falaram português, vai ter uma reunião, já volta. Quando volta, eles dizem assim, Gabriela, fala essa frase para mim. Aí, me botaram uma frase lá, Repete. Aí, eu tenho uma facilidadezinha, assim, com sotaque, com música, né, com o som das palavras. Eu repeti. Ai, meu Deus, eu repeti certo, devia ter repetido errado. Repetiu e deu certo, gente. E daí, fiz o filme maravilha. O primeiro, foi sucesso de bilheteria, agora fui em dezembro fazer o segundo, que já está todo mundo esperando lá no Irã para esse segundo filme. Cada vez mais sucesso, então, gente. Júlia Tufaneira, que eu estou famosa no Irã, quem diria, não tem. É uma grande comunicadora também, aqui é a Gabi. Então, Gabi, muito sucesso, cada vez mais. Muito obrigada pela presença. Convidar o pessoal ainda para continuar vendo as Aventuras de Poliana, né? Gente, uma novela tão boa para a família inteira, todo mundo pode assistir, vovô, tio, irmão, crianças, amiguinhos. Vamos assistir as Aventuras de Poliana, que tem sempre uma mensagem positiva, uma mensagem boa, uma novela leve, divertida, para cima. Eu acho que todo mundo precisa disso, ainda mais em momentos turbulentos. Todos nós. Todos nós, meu amor. Gabi, muito obrigada, viu? Cada vez mais sucesso. Obrigada. Eu que agradeço.